Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O decreto que regulamenta o cartão reforma foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Vamos então saber mais detalhes com a repórter Thaisa Dias. Olá Thaisa, boa tarde para você. Quais são as informações? Olá Carla, boa tarde. Boa tarde a todos. O cartão reforma vai permitir que famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, cerca de R$ 2.800, tenham acesso ao crédito para reforma, ampliação e também promoção de acessibilidade em suas residências. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial da União de hoje, para participar é preciso que o beneficiário seja o proprietário do imóvel e também more no local onde será feita a reforma. terão prioridade famílias chefiadas por mulheres ou que tenham entre os seus integrantes idosos ou pessoas com deficiência. Outras informações sobre o programa podem ser acessadas na internet, na página cartãoreforma.cidades.gov.br. Carla, é com você. Muito obrigada pelas informações, Thaisa. Bem, o assunto agora é geração de energia. Cresce cada vez mais no país o número de empreendimentos com capacidade de gerar energia limpa e sustentável. E a energia solar é a favorita. A repórter Mara Kenupi explica para a gente como isso funciona. Na propriedade do Seu Luiz Figueiredo, em Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília, a produção de leite depende da energia que vem da Celg, as centrais elétricas de Goiás. Por mês, são gastos mais de R$ 25 mil. Para reduzir os custos, Seu Luiz iniciou a implantação de um projeto piloto na fazenda. Comprou um sistema de energia solar fotovoltaica para produzir energia com a luz do sol. A gente tem um consumo de quase 24 horas em energia. Então, como é um projeto piloto, a gente espera atender ou todo ou parte do consumo que a gente está utilizando hoje. Neste lago artificial que retém água da chuva, foram instaladas 1.150 placas de energia solar. As placas garantem uma produção estimada de 50 megawatts hora-mês. Segundo a Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás, a quantidade de energia produzida daria para abastecer cerca de 170 domicílios por ano. Quando estiver em funcionamento, a energia limpa produzida na fazenda vai mover máquinas e equipamentos de toda a produção leiteira. E segundo Seu Luiz, o custo da energia deverá cair em torno de 80%. Em todo o país, é cada vez maior o número de empresários e de pequenos consumidores que fazem as contas e percebem que é vantajoso embarcar na ideia da energia renovável. O investimento no país já chega a 30 bilhões de dólares por ano. São quase 11.500 consumidores de fontes renováveis no país que geram a própria energia. Desses, quase 99% utilizam a energia solar. As classes que mais consomem esse tipo de energia são a residencial, seguida do comércio, setor rural e indústria. Segundo o especialista da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia limpa contribui para a redução de gases do efeito estufa e a compensação de energia. Na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, ele gera a sua própria energia a partir de alguma fonte renovável e aí a energia que ele gerar e injetar na rede fica como crédito para ele. Então, no final do mês, se, por exemplo, o consumidor colocou um sistema solar fotovoltaico na sua residência, durante o dia ele gera mais do que o que ele consome e aí ele injeta na rede. À noite, ele consome da rede da distribuidora normalmente e aí o medidor vai medir essas duas coisas. No final do mês, ele paga pela diferença entre o que ele consumiu da distribuidora e o que ele injetou na rede da distribuidora. O governo quer aumentar a participação de fontes renováveis da matriz energética brasileira até 2030 e o incentivo vem por meio de linhas especiais de financiamento do BNDES. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já foram investidos mais de R$ 155 bilhões em fontes renováveis de energia. Entre 2003 e 2015, foram financiados cerca de 800 projetos. Para implantar o sistema na fazenda, seu Luiz investiu R$ 2,5 milhões, recursos próprios. A expectativa é que esse dinheiro retorne em seis anos. Eu vejo que isso aqui é o presente nosso no Brasil. Nós temos aqui uma oportunidade muito grande e um país muito favorável para esse tipo de energia limpa, que é de graça, a matéria-prima é o sol. Por que não aproveitá-la? Orientação de qualidade e de graça para quem trabalha no setor de turismo. A plataforma Braços Abertos ensina o brasileiro a receber melhor os turistas. São 80 horas aula e a internet. Mesmo com uma jornada de oito horas de trabalho, Ana Paula Martins encontra tempo para se qualificar. Ela faz o curso à distância da plataforma Brasil Braços Abertos. Nesse tempo de crise, nós temos que nos preparar, nós temos que nos qualificar. E essa é uma ferramenta que ela proporciona isso, de uma forma prática, simples e muito abrangente. A plataforma do Ministério do Turismo oferece um curso de capacitação para quem quer entrar no mercado ou já trabalha nessa área. São 80 horas aula em que o aluno aprende desde práticas simples, como falar, receber um turista e apresentar um produto, até noções de inglês, matemática financeira e administração. Ana Paula é funcionária da Secretaria de Turismo do município de Itapevi, na Grande São Paulo. E ainda nem chegou a metade do conteúdo, mas diz que já aprendeu muito. Desde como dar um bom dia a como fazer o seu balanço orçamentário, marketing. E tudo de forma simples. O curso da plataforma Brasil Braços Abertos é gratuito e qualquer pessoa pode fazer. 74 municípios de todos os estados e do Distrito Federal já aderiram. São mais de 7.400 inscritos. A maior procura é na região sudeste, com quase 3.200 matriculados. Dizem que se você for ao lugar e não for bem atendido, aquele lugar não te atrai de novo. Então é preciso que você atenda bem ao turista. É ensinado desde o guia turístico, o atendente de hotel, o taxista, o dono de um food truck numa praia. Todas essas pessoas envolvidas e todas essas questões atinentes aos meios de hospedagem e aos receptivos. Além do conteúdo abrangente, outra vantagem da plataforma Brasil Braços Abertos é poder fazer o curso a qualquer hora e onde quiser. Basta ter acesso à internet para estudar pelo computador, tablet ou até mesmo um smartphone. Mas e quem não está ligado à rede mundial de computadores? Também pode fazer o curso, porque um dos compromissos do município que adere ao programa do Ministério do Turismo é oferecer a quem se inscreve acesso gratuito à internet. Isso é feito em telecentros e laboratórios de informática. O município de Itapevi mantém quatro locais como esse. Para a diretora de turismo, o curso oferecido pelo Ministério do Turismo é uma oportunidade de qualificação importante para os moradores e a cidade. A plataforma é muito simples, ela tem uma linguagem muito acessível, né? E ela tem uma interatividade que permite o participante acessar pelo telefone, por um tablet. Então isso com certeza vai ser um facilitador para essa qualificação. Ana Paula, nossa amiga lá do início da reportagem, sabe disso. Mas para ela, o conhecimento oferecido na plataforma é importante não só profissionalmente. Tem algumas coisas ali de planejamento orçamentário, a gente acaba adaptando o conhecimento e levando também para a organização financeira de casa mesmo. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho